Fique agora com o resumo semanal de As Aventuras de Poliana, de 14 do 1 a 18 do 1, capítulo 174. Sérgio e Joana dão uma bronca em Mário pela invasão na casa de Sr. Pendleton com o drone. Poliana vai à casa de Sr. Pendleton e ele aconselha sobre propostas para o grêmio da escola. Afonso faz uma bela declaração de amor para Luísa. Lorena brinca com Miriam, seu novo inseto, escondido na escola. Cláudia procura Durval na padaria e pergunta o que ele acha de um relacionamento sério. Marcelo convida Lorena para dar uma aula especial junto com ele. Os capangas de rato dão um susto em Yuri. Lorena fica feliz por ter participado da aula de Marcelo. A apresentação das chapas para a eleição do grêmio se inicia. A chapa Universo Jovem conta com Gabriela, Brenda, Luca, Filipa, Yasmin e Eric. Já a chapa contente conta com Mirela, Raquel, João, Kessia, Poliana, Guilherme e Luísa. Afonso faz um alarme caseiro para a casa de Luísa. Uma pessoa entra na casa e o sino do alarme toca. Há uma discussão séria na chapa contente e Guilherme ameaça deixá-la. Nadine, Sérgio e Joana discutem na 11. João faz dupla com Paola na aula de música. E Poliana e Eric ficam enciumados. Brenda acusa Mirela de ser uma candidata corrupta por prometer a rádio do grêmio de volta à escola e não poder cumprir. Capítulo 175 Eric joga o violão de João no chão e o quebra. Sophie sugere que Yuri se afaste de Nancy. João, Eric e Paola vão parar na coordenação da escola. Mário, Benício, Gael e Lorena analisam as filmagens do drone e têm a impressão de enxergarem a sombra de uma criança na sala de Sr. Penglinton. Na coordenação, Paola diz para Elô que João agiu corretamente. Eric fica furioso e diz que isso não vai ficar assim. Débora culpa João por brigar na escola e Marcelo defende o menino. Poliana conversa com Antônio sobre a situação de João na escola. Afonso convida Luísa para sair e ela diz que não quer sair de casa. Mário, Gael, Benício e Lorena criam teorias para tentar entender o porquê tem uma criança na casa de Sr. Penglinton e iniciam uma nova missão. Marcelo, João e Feijão brincam de guerra de almofadas em casa e Débora fica furiosa. De longe, Lorena, Mário, Gael e Benício observam a casa de Sr. Penglinton e acaba vendo um pacote misterioso sendo retirado de lá e sendo levado a um furgão. Ruth diz para Mirella que não há a possibilidade de reativar a rádio da escola. Afonso conta para Dorval que vai pedir a Luísa em namoro, em um encontro na padaria. Débora tenta se desculpar com Marcelo. Luísa recebe um envelope com o convite romântico de Afonso. João diz para Poliana parar de incentivar Afonso e Luísa a ficarem juntos, pois Marcelo é seu verdadeiro amor. As crianças seguem o furgão e confrontam o homem para retirar o pacote misterioso do veículo. Luca Tuber diz para Mirella que saiu da chapa Universo Jovem e pede para ela deixá-lo entrar na chapa contente. Capítulo 176 Gael, Benício, Lorena e Mário descobrem que o pacote é na verdade um tapete que foi levado para lavar. Mirella diz que tentará convencer a chapa contente a aceitar Luca Tuber. Luísa diz que não aceitará o convite de Durval. Poliana tem uma ideia para que o encontro aconteça. Cláudia, Durval, Joana e Sérgio vão à escola para tentar descobrir o porquê seus filhos mataram aula. Sem saber que o encontro não será mais lá, João leva Marcelo à padaria e diz que ele não pode deixar Afonso pedir Luísa em namoro. Enquanto isso, Afonso e Poliana preparam um encontro romântico em casa. Luísa aceita o pedido de namoro. Marcelo diz para João que as pessoas têm direito de namorar quem elas quiserem e não tentará impedir Luísa e Afonso. Nancy conta para Poliana e Antônio que Luísa e Afonso estão namorando. Nancy se encontra com Yuri na padaria e ele conta para ela sobre a tentativa de assalto que sofreu, dizendo que está desconfiado de Walt Disney. Cláudia e Joana vão visitar Luísa e ela conta a novidade às amigas. Débora dá uma bronca em João, enquanto Marcelo não está em casa. Durval convida Cláudia para jantar na padaria. Afonso provoca Marcelo contando que está namorando com Luísa. Yuri conta para Sophie que não deixará de ver Nancy por conta de Walt Disney. Mirella e Luca Tuber se encontram para conversar sobre a entrada dele na chapa contente. Capítulo 177 Roger fica furioso com a presença de Verônica no escritório. Filipe planeja um plano contra Poliana. Nadine diz para Verônica que quer saber mais sobre o comitê do Laço Pink, pois está interessado em fazer parte dele. Luca pede para fazer dupla com Mirella na aula de Yuri e Raquel começa a desconfiar. Brenda e Gabriela de longe tiram sarro de Mirella por ela estar caindo no plano de Luca. Débora enaltece a Filipe na aula de dança e tenta desanimar Poliana sobre seu desempenho. Filipe inicia seu plano contra Poliana e o mural do contente. Nancy procura Walt Disney na 11 para confrontá-lo sobre a ameaça que Yuri sofreu. Ele inverte o jogo e Nancy fica com pena dele. Poliana conta para João, Eric e Kessia que Filipe vai em sua casa ensiná-la a melhorar suas habilidades na dança. Afonso aconselha Durval a pedir Cláudia em namoro. Filipa destrata Nancy. Poliana e Yasmin e Filipa começam o ensaio. Glória convida Raquel para ir até a sua galeria. Filipa pede para Yasmin tirar foto de todo mundo que está no mural do contente. Escondida, Filipa aumenta a temperatura do forno para o bolo de Nancy queimar. Glória convida Guilherme para ir à galeria sem Raquel saber, para arrumar um encontro entre eles. Nadine vai até a reunião do CLP. Nancy se encontra com Yuri na padaria e Walt Disney chega chorando. Gael, Benício, Lorena e Mário continuam espionando a casa de Sr. Pendleton. Walt Disney diz para Nancy que está com uma doença terminal e ela acredita. Sr. Pendleton chega em casa e percebe a presença das crianças. Cláudia pede Durval em namoro. Capítulo 178 Sr. Pendleton tenta descobrir o porquê as crianças estavam espionando sua casa, ouvindo sobre um suposto vulto da criança em um áudio gravado. Durval gagueja diante do pedido de namoro e o aceita. Desconfiada, Luísa pergunta para Poliana por que Filipa tinha ido visitá-la. Filipa conta para Yasmin o plano que armou contra Poliana. Luca Tuber procura Mirella na padaria e pergunta se ele poderá ou não integrar a chapa contente. Raquel chega e diz para Mirella que ela não deveria confiar em Luca. João recebe um novo violão de Eric enviado por Marcelo. Mirella conta para Branca que aceitou Luca na chapa sem que os outros integrantes fiquem sabendo e pede conselhos. Durval e Cláudia convida todos os seus filhos para jantarem com eles e aproveitarem para revelar oficialmente o namoro. Walt Disney vai até a casa de Nancy com a desculpa de estar doente e ela o recebe. Raquel, Lorena e Yasmin, Benício e Gael se revoltam com a notícia. Fernanda conversa pela internet com Lorena sobre o namoro de Durval. Filipa faz uma réplica do mural do contente e diz para a sala toda que Poliana quer controlar a vida de todos e na verdade é uma manipuladora. Gabriela e Raquel contam para todos que as promessas de Mirella sobre a rádio é falsa. Poliana desespera tenta se explicar para a sala que essa e João defendem a amiga.